O Velo foi até São Paulo para enfrentar os Juventus pela nona rodada da Série A2 do Paulistão. O jogo começou sob forte chuva, o que dificultou a troca de passes entre as duas equipes. Apesar disso, o Velo partiu para o ataque e o chute veio de fora da área, mas foi direto para as mãos do goleiro. O Galo Vermelho continuou insistindo até Gabriel Cividini tentar recuar para o goleiro dos Juventus. Zé Andrade aproveita e não perdoa e abre o placar. O time da casa tenta diminuir com uma bicicleta, só que faltou força e a bola foi para fora. Na volta do segundo tempo, o Velo ainda segue sem querer dar chance para o adversário. E na cobrança da falta, Felipe sobe para, quem sabe, ampliar o placar. Mas não deu dessa vez. Nos acréscimos, Zé Andrade aproveita a oportunidade dentro da área e finaliza. O Felipinho chamou para a fita, vem a sobra, riscou, bateu! Com essa vitória, o Galo Vermelho sobe na tabela e está no G4. Para os Juventus, a situação começa a ficar complicada, já que está a seis jogos sem vencer. O Velo agora encara a portuguesa líder do campeonato no Benitão.